Até hoje não sabemos o que motivou a mudança das horas no relógio em Spade Ou o que fez ele voltar a funcionar Parecia ser algo vindo do Lucius Mas até ele parece estar à mercê do que rolou naquele lugar Essa é uma definição bem interessante sobre o que aconteceu ali em Spade E que talvez até mesmo ali o Lucius estivesse à mercê A forma de que não estivesse sabendo o que havia rolado ali Essa manipulação do tempo na forma como acabou acontecendo nessa saga Sobre irmos para o futuro, sobre irmos para o passado Sobre o tempo ficar parado Essas são coisas e questões bem importantes que ainda precisam ser resolvidas e respondidas na história de Black Clover Mas não foi só em Spade O tempo andou sendo manipulado por várias sagas em Black Clover Desde o seu começo, no meio e no seu grande último arco em Spade Oi Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover Sim pessoal, vamos então falar, vamos comentar aqui sobre esse vídeo Se você me acompanha lá no Twitter, arroba LP Geek Brasil Você já sabe que eu estou comentando isso há algum tempo Já estou falando sobre o tempo estar sendo manipulado por uma terceira pessoa Por um terceiro E será que essa terceira pessoa é a Staroff? É o que a gente vai comentar aqui logo depois de você deixar o seu like Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma Compartilhando os nossos vídeos E você também pode ser o leitor de Que Haja Luz Tanto agora pelo Tapas, que é a versão gratuita do Que Haja Luz da minha novel Quanto também pelo Apoia-se Lembrando que amanhã aqueles que apoiam ali pelo Apoia-se Vão receber cinco, cinco capítulos É, vão receber cinco capítulos É isso mesmo produção, é isso mesmo, cinco capítulos Quem apoiar vai receber cinco capítulos inéditos de Que Haja Luz Então, cara, vale muito a pena você dar essa moral e essa força Para essa história que está muito legal de escrever Vamos lá, né? Vamos comentar aqui mais uma vez essa relação com o tempo Como vocês sabem, eu estou relendo a história de Black Clover junto com vocês E desde que a saga de Spade acabou A gente tem observado que o tempo tem sido manipulado em Black Clover A gente tem ali essa questão que chegou a explodir a internet Vários canais começaram a comentar sobre essa questão Porque o relógio em Spade ferveu muito a fandom A forma realmente como essa manipulação do relógio em Spade Fez com que muitos percebessem a ideia de que o tempo estava sendo manipulado Mas isso foi algo que nem mesmo chamou a atenção do Lúcius O que me levou a pensar, o que me levou a acreditar Que talvez isso não seja a influência do vilão Mas sim do Astaroth Só que não conectado diretamente ao Lúcius Mas sim ao Asta E eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo Existe algo ou alguém mexendo com o tempo esse tempo todo Existe algo ou alguém mexendo com o tempo E a gente não sabe o que é A gente nem mesmo tem a ideia de que pode ser mesmo o Astaroth Se ele morreu ou não Se ele fez um pacto de igualdade com o Lúcius ou não A gente não sabe E agora como eu falei para vocês Analisando os capítulos de uma forma desde o começo O mangá de Black Cover tem aberto várias possibilidades para mim Em aspectos dessa manipulação do tempo E como isso está no mangá Está intrínseco no mangá desde o começo da história Toda essa manipulação começa lá na batalha contra o Grice Pelo menos é o que eu consegui enxergar A primeira manipulação que rola acontece na batalha contra o Grice Quando a luta vai começar A gente percebe que o personagem tem um tique com o relógio Ele tem um tique ali com o tempo E toda hora ele fica falando Ah, essa luta não vai durar segundos Ah, eu vou vencer esses magos em apenas 5 minutos E toda hora começa a focar no relógio Tem essa perspectiva sobre o tempo A gente começa a luta e são 4 e 2 da tarde E depois vemos no próximo capítulo que são 4 e 3 da tarde A gente observa isso com o tempo passando de uma forma processual De uma forma comum Ali para perceber que não passou 10, 15 minutos que eles estão conversando Não, a conversa está rolando de uma forma dinâmica Para mostrar que está passando minutos Ali na verdade está passando minuto Não minutos Porque a gente vai falar e isso aqui é importante Só que a gente observa que a luta ocorre Não há uma passagem de tempo durante a luta Porque quando há passagem de tempo no mangá A gente vê quadros fragmentados Que é um pequeno quadro Um quadro um pouquinho maior E depois um quadro grande A gente observa que quando os mangakas utilizam isso É a forma de mostrar que o tempo avançou Que a história avançou Que foi mudado ali a perspectiva Para mostrar outro foco na história Só que quando a luta acaba Na verdade não são 4 e 5 ou 4 e 10 São 5 para 6 da tarde O tempo avançou em quase 2 horas E a batalha durou minutos A batalha havia durado minutos E o tempo havia avançado por 2 horas E com isso nós temos a batalha também do Julius vs o Patry Aqui, aqui meus amigos É uma coisa de explodir cabeças Porque eu não tinha notado Eu não sei se você tinha notado Mas a galera lá no Twitter Veio com essa informação E isso explodiu a minha cabeça Quando o Patry Ele usa a magia dele De espada de luz ali Para acabar com a população no reino de Clover O Julius usa a sua magia do tempo Para impedir que as luzes matem todos os cidadãos do reino Qual é a hora marcada do Julius na sua magia Quando ele usa a magia do tempo São 5 para 6 da tarde A mesma hora que a batalha do Asta e do Grice acabou Nem a pau que isso é coincidência Nem a pau que isso é coincidência Quando o Julius usa a magia do tempo Para fazer a magia ali do Patry rebobinar Para que ela nunca tivesse existido É a mesma hora A mesma hora em que o Asta havia derrotado o Grice Nem ferrando que isso é coincidência E assim, para impedir que as luzes atingissem ali geral Acabasse com os cidadãos do reino de Clover O tempo volta em 5 minutos Fazendo com que as espadas voltassem no tempo Como se elas nunca existissem E agora são 10 para 6 da tarde Então vamos para a batalha em Spade Aquilo que realmente chamou a atenção O Tabata mexeu com o tempo ali com o Grice Chamou um pouquinho de atenção O Tabata mexeu com o tempo ali na batalha contra o Patry E ele usou uma cortina de fumaça Nós tínhamos uma grande luta Era a Lich versus o Julius O Rei Mago versus o líder dos Elfos Então era quase impossível notar Que era o mesmo horário da batalha Entre o Asta e o Grice Só que agora não tinha mais como esconder Porque a hora estava sendo manipulada De uma forma descarada Aqui as coisas começam a ficar estranhas demais A batalha ali A guerra em Spade Começa em 6 e 36 Na qual a gente consegue observar No capítulo 274 É até bem peculiar Que o Tabata tenha escolhido 6 e 36 Porque não tem como representar 666 O 666 na hora Então a forma mais próxima De você representar o 666 na hora Seria 6 e 36 Porque o 3 é metade de 6 Então você consegue ver ali De uma forma bem comum Essa representação Das três sequências de 666 nessa história E na forma como isso é apresentado para nós No capítulo 274 Também observamos essa permanência No mesmo minuto Cara A gente vai do capítulo 274 Até o capítulo 279 Com essa sequência da mesma hora No mesmo minuto Quando ele é visto pela última vez Então são 6 capítulos De batalha ocorrendo De luta rolando Em apenas 1 minuto Em apenas 1 minuto Acho isso impossível É Tá tendo ali Uma manipulação do tempo Uma forma realmente Como o tempo Está sendo manipulado Para beneficiar Os magos Do reino de Clover Assim Nós observamos o relógio Retornando no capítulo 284 Marcando 6 e 45 E ele retorna ao tempo Para 6 e 36 novamente Quando o Asta Chega em Spade Marcando 6 e 36 No capítulo 289 Quando o Lucífero Ele é liberto Vemos o relógio Quebrado Parado Em 7 e 28 Da manhã Mas assim que o Asta Faz sua promessa Com o Lieb O relógio Anda para 7 e 29 Essa é uma questão Interessante A forma realmente De como o relógio Vai caminhando Para chegar ali em 7 E a forma como Isso é representado Para nós Do jeito como O relógio Estava sendo manipulado Toda vez Que o Asta Estava no campo De batalha Bom E até agora Esses foram os únicos momentos Que eu consegui verificar Sobre a mudança de tempo Na história Focado no relógio Mas se vocês estão Acompanhando as análises Dos primeiros capítulos De Black Clover Vocês vão observar Que eu vou conseguir Encontrar muito mais detalhes Já que eu estou indo Quadro por quadro Para fazer toda a análise E a complexidade Sobre esses detalhes Envolvendo essas questões Sobre o tempo Mas o que ficou claro Para mim É que essa mudança Sobre o tempo Seja algo mais vindo Para o Asta Do que para o Lúcius E é claro Com um terceiro Manipulando o tempo Através do Prota Não é um poder do Asta Não é uma magia do Asta Mas o Asta É como se fosse O núcleo principal Para que essa manipulação Do tempo Aconteça Contra o Grice A gente observa Que o relógio Avançou no tempo A forma como Estava sendo focado A luta do Prota Na luta do Julius O Lich Estava começando A despertar O que pode ter Essa ocorrência Da manipulação Do tempo Também Em Spade O tempo volta Assim que o Asta Chega no campo De batalha Essas são percepções Bem interessantes De como o Asta Sempre é o foco Geral Sobre a manipulação Do tempo E até mesmo Interessante perceber Que esse foco Da manipulação Do tempo Não é o Lúcius Por si só Para mim Tem ficado Um pouco mais claro Que a manipulação Do tempo Tem mais a ver Com o Asta Do que o Lúcius E é claro A magia do Lúcius Seria a magia Do tempo A forma realmente De enxergar Mas essa manipulação Do tempo Por si só Da forma de parar O tempo De fazer o tempo Avançar Ou de fazer o tempo Retroceder Tem se utilizado O Asta Como o núcleo Principal E aí nós temos Um ponto interessante Também na história Que nós observamos Que ela começa Às 4 horas Da tarde Avança Para 5 horas Em Spade Chegamos Em 6 E a saga Termina Às 7 horas Nós estamos Acompanhando agora Black Clover Às 7 horas Da forma como A última hora Que apareceu Para nós É o número 7 Além de que O número 7 É colocado Sempre como Um número Da perfeição Quando o tempo Atingiu A hora 7 Lúcius Se revelou Como ele mesmo Disse O tempo Havia Acabado O tempo Havia Terminado E aí Na opinião De vocês O que está Manipulando o tempo É o Lúcius É o Asta É um terceiro Será que esse terceiro É o Astaroff Deixa aqui nos comentários Para a gente Debater ainda mais Sobre esse assunto É o Asta É o Asta É o Asta